Olá, bom dia pra você que está com a gente até agora, ou você que acabou de chegar aqui na Sasp, no nosso canal do YouTube, acompanha a Sasp também pelas redes sociais, pelo Instagram, arroba Sasp Carnaval. Gente, eu assisti os ensaios técnicos do Curuvi e fiquei muito surpresa com o que eu vi, e pra mim, eles fizeram junto aos ensaios técnicos, assim, o Curuvi fez um desfilaço. Antônio Júnior, a sua opinião, por favor. Desfilaço, desfilaço. Cumpriu aquilo que a gente esperava pela temporada de ensaios técnicos que fez. O Curuvi já tinha feito um primeiro ensaio muito bom, o segundo ensaio, que foi no último dia de ensaios técnicos, eu lembro que eu estava na pista pra fazer as redes sociais e tal, e passei pelo Hudson Luiz, o intérprete da escola, e ele virou pra mim e falou e aí, como é que foi? Falei, foi melhor do que o primeiro. Ele já deu aquele graças a Deus e saiu cantando. Hoje eu não encontrei o Hudson porque ele passou pelo outro lado. Mas se a pergunta viesse, seria foi bem melhor do que os dois ensaios técnicos que já haviam sido muito bons. Cara, desfilaço do Curuvi, gostei muito. Vou deixar a parte visual pro Fabinho, bateria pro Pateta, mas eu queria destacar justamente esse cara que tá estreando no Tucuruvi, que cantou demais. Já havia cantado nos ensaios técnicos muito bem no lançamento do CD lá atrás e tal. Hudson Luiz, meu irmão, parabéns. Você fez um desfilaço junto com o Tucuruvi. O Antônio, e o Hudson tem um clima, né? Ele faz o clima. Eu também tava na concentração no dia do último ensaio técnico e assim, ele traz a galera pra ele, né? A galera canta pra ele, assim, ele vai, ele vai nas alas, ele conversa com as pessoas. É um intérprete gigante mesmo, assim, o Hudson. Fabio Barra, me fala um pouquinho de como é que foi pra você esse desfile. É, eu não me lembro de ter visto antes o Tucuruvi honrando as matrizes africanas com essa intensidade e não destire. Ele já tinha passado, mas não com essa intensidade. O Dione e o Iago, que é a dupla de carnavalescos, tiveram que pesquisar muito, porque não é um enredo sobre candomblé. O Ifá é um outro culto de matriz africana, diferente. Pra você entender a filosofia do culto Ifá, você tem que entender de filosofia e de matemática, porque são 16 Odus que se desdobram em 256 destinos. E quando você nasce, ele acaba apontando 4.096 caminhos que você pode ter. Ou seja, tem que estudar muito pra entender essa sabedoria, esse jeito dos ancestrais africanos de contar e de explicar a vida e o destino da gente como reflexo dos desígnios do céu. Parece difícil, mas não é. O Renan Banovi... Não, não, peraí, parece difícil e é difícil. É, a gente... Talvez não seja... É difícil. Talvez seja difícil. A gente aprende muito a matriz europeia. Você sabe todas as operações matemáticas. A tradição europeia, ela domina na cultura. E os saberes africanos foram apagados, né? Mas isso aí é um saber que vem de civilizações anteriores e que aponta muitas soluções, muitas coisas na criação dos nossos filhos, na nossa relação. E aos poucos vai sendo resgatado. Eu acho que vale a pena... Se cada ano uma escola de samba trouxer um pouquinho disso, a missão fica cumprida de resgatar. Falamos aqui mais cedo com a secretária da cultura o quanto o carnaval e as escolas de samba têm este papel de ensinar cultura mesmo e outros tipos de conhecimento que as escolas, por algum motivo, não conseguem dar por falta de tempo mesmo, por ter uma grade para cumprir. Ou mesmo que é um papel de outro, de outras esferas ali da sociedade, né? E o carnaval traz isso, traz esse tipo de ensinamento para a sociedade. Sim. Dá tempo de falar de mais algumas belezas. Muita coisa bonita no visual da escola, mas uma... Acho que uma riqueza que é incomparável e que aconteceu nessa manhã. Que sorriso lindo da porta-bandeira Beatriz. Meu Deus, que momento, né? O sol nascendo uma escola maravilhosa e o sorriso de uma porta-bandeira. Que felicidade que ela estava, que plenitude que ela estava de estar nesse desfile. E mais uma beleza que eu tenho que falar. Eu nunca vi uma ala homenageando o Yansan tão bonita como essa. Você percebe que é um material diferente, alternativo, que é o capim barba de bode. Mas como a escola soube aproveitar o dia claro para tirar partido disso. Preciso dar parabéns e também pelo atrevimento de dar visibilidade ao culto de faca. Ele merece essa dignidade. Parabéns, Tucuruvi. Para você que está assistindo a gente agora, vocês viram que nós mudamos de posição. Por isso que algumas pessoas, sem querer, estão querendo passar aqui na frente e a gente está toda hora interrompendo. Nós estamos agora olhando para a pista, mas porque realmente os desfiles acabaram. E principalmente porque ontem eu e o Antônio sofremos muito com a visão direto para o sol. A gente está aqui hoje, já está muito claro, está um sol absurdo aqui no AMI. Então a gente mudou um pouquinho só para não ficarmos com os olhinhos tão fechados assim para transmitir isso para vocês. Mestre Pateta, fala um pouquinho para a gente, para quem está em casa, da bateria do Tucuruvi. Bateria com uma característica muito adequada ao samba, né? Afinação de surdo em menor. A gente escutando o ronco do surdo, aquele surdo mais pesado. Que o próprio samba, lembrando os atabaques, lembrando coisas desse tipo, né? Que valorizou demais todo o contexto da melodia do samba, né? Parabéns aos mestres e diretores da bateria, porque tiveram realmente uma preocupação, acho que, entregar isso para o público. E para aqueles que amam bateria, que gostam, com certeza aplaudiram a passagem da bateria pelo seguinte. Ele conseguiu transmitir nas boças a essência do samba-enredo. Parabéns mesmo. Foi muito legal ver a Tucuruvi passar. Houve troca de mestre também há um pouco tempo, né? Com a saída do... agora me falha a memória. Esse é o Serginho, mestre atual é o Serginho. Isso, isso. Então assim, foi muito bem, muito bem mesmo. Parabéns aí a bateria todinha da Tucuruvi. É isso mesmo, a Tucuruvi, enfim, terminou, está terminando o seu desfile agora, está com 62 minutos, virando para 63, mas está encerrando realmente aqui o seu desfile e todos os desfiles do grupo de acesso. Do especial. Gente, desculpa, é o horário. É que daqui a pouco ela já está preparando para de noite, daqui a pouco a gente está aqui. Eu ia trazer isso mesmo, mas enfim, eu só queria lembrar para vocês que amanhã temos oito escolas aqui na Avenida e os desfiles começam às 21 horas com Dom Bosco de Itaquera, Torcida Jovem, Nenê de Vila Matilde, Pérola Negra, Colorado do Brás, Vila Maria, Terceiro Milênio e Moon. Eu escrevi com a minha letra que nem eu, estou tipo o Faustão, sabe quando ele não reconhecia a letra dele? Pois é. E desfilaram aqui nesta noite, Vai Vai, Tom Maior, Mocidade, Gaviões, Águia, Império e Tucuruvi. Eu queria saber, vamos começar a fazer aquela nossa rodada? Acho que a nossa voz da consciência quer falar antes. Desculpa a voz da consciência, eu não estou nem te enxergando. Espera aí, o que eu vou fazer? Como a gente comentou Tucuruvi, eu vou...